O Jornal Banqueta desta segunda-feira está no ar. Os destaques de hoje você confere agora. Homem é encontrado morto no bairro Nossa Senhora de Fátima. Simulado de evacuação prepara moradores de Honório Bicalho e Raposos para situação de emergência. Veja também, empresários que foram destaque em Nova Lima em 2018 recebem homenagens. Assista agora no Jornal Banqueta. Um homem foi encontrado morto no bairro Nossa Senhora de Fátima na noite do último sábado. Segundo a polícia militar, a vítima tinha marcas de tiro pelo corpo. A polícia militar informou que na noite do último sábado, por volta das 10 horas da noite, encontrou um homem caído ao chão com marcas de tiro no corpo, na rua Boa Esperança, no bairro Nossa Senhora de Fátima. Segundo a PM, o SAMU já havia sido acionado e a equipe médica constatado a morte. Os militares afirmaram também que a família teria contado que a motivação do crime seria o fato de existir uma rixa entre traficantes da pedreira com o filho da vítima. Ainda de acordo com a polícia militar, a princípio, a vítima se trata de um morador de Nova Lima com idade aparente de 35 anos, que teria envolvimento com o tráfico ilícito de drogas. Não houve prisões. Devido à elevação do nível de risco de rompimento da barragem B3-B4 da mina Mar Azul em Macacos, foram realizadas ontem simulações de fuga em Honório Bicalho e Raposos. Os moradores de Honório Bicalho, Santa Rita, Matosinhos, Fazenda Belarmino e da cidade de Raposos participaram de um simulado de evacuação na tarde deste domingo. Com certeza é importante, porque na hora que a coisa acontece, um monte de gente está desinformado. Pode um mal acontecer e nesse momento a gente está sendo avisado, então tem que respeitar. Eu tenho criança, por exemplo, eu quero me informar, eu preciso saber, porque tem gente dependendo de mim também, né? A simulação foi realizada em decorrência da elevação do nível de risco de rompimento da barragem B3-B4 da mina Mar Azul em Macacos. O objetivo foi orientar a população sobre como proceder em caso de rompimento. Os treinamentos ocorreram simultaneamente e foram feitos pela Defesa Civil Estadual e Municipal, com a participação de demais órgãos de segurança e da Vale. Essa foi uma operação muito difícil, fazer três simulados simultaneamente em três grandes cidades, foi um desafio muito grande para a Defesa Civil, que até então nunca tinha feito um simulado dessa proporção com essa quantidade de pessoas. Mas conseguimos fazer com uma eficiência e uma eficácia. Após ouvirem as sirenes, as pessoas se direcionaram aos pontos de encontro, onde relataram o tempo que levaram para chegar ao local, se a sirene estava audível, cadastraram animais domésticos e outras observações pertinentes. De acordo com a Defesa Civil Estadual, em Honório Bicalho, a simulação foi finalizada com 55 minutos e das mais de 4 mil pessoas esperadas, aproximadamente 2.400 participaram. A simulação em raposos foi a que teve menor adesão. Das 2.400 pessoas esperadas, apenas 794 participaram e foi encerrada com 50 minutos. O coordenador da Defesa Civil Municipal de Nova Lima informou que também serão realizados simulados nas escolas de Honório Bicalho. Hoje a gente não tem funcionamento de escola e a gente tem duas escolas municipais, uma estadual e uma creche no bairro. Durante a semana haverá simulados para treinar essas crianças no caso de um rompimento de barragem, trazer elas para um local seguro. A Prefeitura de Nova Lima enviou à Vale uma lista de pessoas acamadas que utilizam dos serviços públicos residentes na área de Mancha em Honório Bicalho, que poderão ser deslocadas para hotéis e pousadas. Nós orientamos que ela procure o ponto de encontro aqui da Vale, que terão profissionais durante 24 horas para realizar também esse cadastro e para que possam tomar o melhor direcionamento, que seja a remoção de suas casas, enfim, para casas alugadas ou hotéis. Claro, aliada a empresa, para que ela entre custeando a retirada dessas famílias, que inclusive é opcional. Durante o simulado, a família de dois trabalhadores novalimenses mortos na tragédia de Brumadinho manifestaram sua dor. Apenas um deles foi identificado e enterrado. Infelizmente, os dois estavam lá em Brumadinho no momento do rompimento da barragem de lá. A gente veio em protesto, não só pelos dois, mas por todas as vítimas e em especial pelos que ainda não foram encontrados. Após as operações, o tenente-coronel Flávio Godinho fez um apelo para que toda a população participe dos treinamentos. Essa conscientização, esse simulado, ele é uma entrega de todos os órgãos de segurança para as comunidades. É muito importante que essas pessoas possam participar, porque informação, ela salva vidas. No próximo bloco, empreendedores novalimenses que se destacaram no ano passado foram homenageados em evento. O projeto CEACOM, ele está começando agora nos Centros de Atividades Culturais que são vinculados à Secretaria Municipal de Cultura e aqui, no nosso caso, no Jardim Canadá, a gente está começando com oficinas de música, dança, artesanato, pintura, informática, desenho. Estou fazendo flauta, já fiz circo. Estou participando de umas quatro a cinco oficinas. E estou fazendo desenvolvimento de games também. As aulas são administradas no turno manhã, tarde e noite, na sede das associações e no Centro de Atividades Culturais. É de extrema importância a gente ter acesso à cultura hoje em dia no nosso país, onde a gente consegue resgatar várias crianças da rua de drogas, permitindo que eles tenham acesso à cultura, que é um acesso único e bom para todos. Música Empresários de Nova Lima, que se destacaram em 2018, foram homenageados em um evento ocorrido no restaurante Máximo Bistrô, na última sexta-feira. Mesas cheias e um bate-papo animado entre famílias novalimenses. O motivo desse encontro, que aconteceu na última sexta-feira, no restaurante Máximo Bistrô, foi a homenagem aos empresários da cidade, que foram destaque em 2018. Fiz uma estatística para me chegar a cada segmento, a cada setor. Eu apuro através de vó das estatísticas, das pesquisas, eu chego a cada um dos primeiros colocados. Essa foi a segunda edição do evento, promovido pela Mundial Arte, Promoções e Publicidade. Segundo a organização, empresas de diversos segmentos receberam destaque. Eu faço esse trabalho já há 28 anos, faço com amor, faço com coração, né? E esse é o meu prazer, de estar premiando esses valores aqui da terra, né? Vivemos tempos difíceis, então, assim, tendo essa inovação, acrescenta muita coisa. É reconhecimento dessas pessoas, né? Que estão aí no mercado, dia a dia, na cidade, né? Contribuindo com o seu trabalho, cada um do seu segmento. Os convidados ainda puderam conferir, durante a festa, a palestra de Bruno Magela, com o tema Pessoas – O Grande Desafio do Mercado. Já o músico Rogério Jardim apresentou vários clássicos que permanecem vivos na memória. O momento mais aguardado da noite foi a entrega dos certificados para os empresários que se destacaram ao longo do ano passado. Um momento de alegria e reconhecimento do trabalho prestado aos novalimenses. É muito importante, né? A gente fica muito feliz de estar, assim, agradando nossos clientes, de estar fazendo sempre o melhor. Pra mim é maravilhoso, porque é um restaurante que tem seis meses, que abriu na cidade, começou agora, já ganhamos destaque do melhor de 2018. Então, tô achando assim, pra mim foi excelente. Essa premiação foi muito importante, porque a gente tem muito tempo no mercado, conquistando clientes e mostrando o nosso trabalho. E são 14 anos de muito esforço e de muita dedicação. É um trabalho de 12 anos. A gente conquistou, trazendo pra Nova Lima. Estamos em charraposos também, entendeu? Estamos aí. Muito agradecidos. 36 empreendedores foram homenageados em uma noite com música, jantar especial e muita alegria. Entre eles estavam os profissionais do jornal A Banqueta de Notícias. É com muito orgulho que a gente recebe, mais uma vez, a premiação como destaque, como jornal da cidade de Nova Lima. Além do comércio, a cada dia ser fortalecido, o jornalismo que leva uma notícia justa e coerente pra população. A Polícia Civil de Minas Gerais divulgou, na manhã de hoje, os prazos de licenciamento de veículos em 2019. Os proprietários de veículos com placas de final de 1 a 5 devem ser regularizados até o dia 31 de julho. Já os com final de placa de 6 a 9 e 0 devem ser regularizados até o dia 31 de agosto. Os motoristas podem consultar a situação do veículo com informações sobre débito e pendências cadastrais no site do Detran. O JB de hoje termina aqui. Reveja as matérias em nosso canal no YouTube. E para receber as notificações dos nossos conteúdos, se inscreva no canal e ative o sininho no canto da tela. Confira o Jornal Banqueta também no Facebook e no Twitter. Obrigada pela companhia e até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho